Olá meus amigos do Youtube, tudo bem? Olha que sol bonito meu amigo que eu estou tendo em São Paulo O céu está limpinho, isso é uma caridade no momento Em época de muita chuva, né? E eu estou aqui no meu sistema de criação de peixe em caixa d'água Para responder aqui uma nova pergunta E essa vez tivemos a participação do compositor Zezé de Paula Olá Zezé de Paula, tudo bem? Eu achei muito interessante a sua pergunta Então resolvi fazer um vídeo para fazer a resposta Para as pessoas entenderem bem Então a pergunta aqui do nosso amigo é o seguinte Walter, boa tarde Comprei o seu curso como montar todo o projeto em caixa d'água para criação de tilápia E estou acompanhando algumas das mudanças que você está realizando E gostaria de saber se o suspiro da caixa deve ser feito no centro, igual no projeto Ou na lateral Sua resposta vai contribuir bastante para as pessoas que estão adquirindo o curso Então muito bem Vamos responder aqui a pergunta do nosso amigo aí Compositor Zezé de Paula Vamos falar um pouco a respeito do suspiro Então vamos lá Vamos ver se nós conseguimos aqui visualizar tudo direitinho Então pessoal, é o seguinte Na realidade Quero que vocês entendam o seguinte Eu tenho um suspiro que fica no meio da caixa Tá? Aqui no meio da caixa E voltando aqui Olha, da caixa para cá Vocês já estão vendo lá no canto Um outro suspiro também na lateral Você está vendo esse suspiro na lateral aí? É o suspiro da segunda bomba que auxilia na oxigenação da caixa Tá? Então é uma segunda bomba Então eu estou usando duas bombas Tá? Por que? Porque os meus peixes estão maiores Tá certo? Até o peixe de uns 8 a 10, 12 centímetros Você pode manter uma bomba só que é o suficiente Mas após isso é aconselhável uma segunda bomba Que vai auxiliar na oxigenação e na limpeza da caixa Percebam vocês Que o fundo da minha caixa Ela está praticamente limpa Então com esse processo que eu tenho aqui O fundo da caixa não fica sujo Tá certo? Estou vendo um pouco de sujeira Mas isso aí aguarda de manhã cedo Daqui a pouco já não tem mais sujeira nenhuma na caixa Então pessoal, é o seguinte Eu tenho um suspiro no meio da caixa Tá certo? Esse suspiro eu uso ele Se eu for colocar alevinos Eu protejo, circulo aí com uma telinha Para não sugar os alevinos Mas depois que os peixes estão grandes Eu tiro esse suspiro do meio da caixa Depois que os peixes estão com cerca de 20 centímetros Eles não correm mais risco de passar por esse vão Da franja de 50 milímetros Tá certo? Mas esse daqui eu não posso tirar Por quê? Porque esse buraco da bomba ali É muito forte A bomba E ele suga o peixe E eu já perdi dois peixes por esse motivo Então esse suspiro continua Mas esse do meio da caixa Ele é temporário Qual é o objetivo disso? O objetivo disso É fazer com que o suspiro Seja temporário Então eu confio para vocês Por quê? Porque a ideia É fazer com que a caixa Fique totalmente livre Tá certo? Totalmente livre E tirando esse suspiro O que acontece? Olha só Olha só a minha caixa Estou mostrando para vocês aí Todo o fundo da caixa Vocês percebem um pouquinho de sujeira ali? Tá? Porque como eu falei agora De manhã cedo Fica um pouco empossado Empossado Mas daqui a pouco Fica tudo limpo Olha aí para vocês verem aí, pessoal Sem peixes Olha aí o sistema Tá? Olha como é que está Aqui o sistema Que é o peixe em caixa d'água Espera aí Molhou um pouquinho a lento Pronto Molhou um pouco a lento Volta a mão de novo Aqui vejo vocês aqui Que praticamente O fundo Ele está limpo Né? Por quê? Porque uma vez você Tirando o suspiro do meio Ele vai ajudar Então nessa limpeza Estão vendo? Estou passando para vocês aí Para vocês terem uma ideia Olha ali Nosso oxigenador Estão vendo? Coisa linda Tá? Então essa técnica Que eu apresento para vocês aí No YouTube A caixa com 100 peixes Preste bem atenção, hein? 100 peixes Com uma média de 300 gramas Ela fica limpa no fundo Tá? Não fica suja não E a sujeira que tem ali Ela logo Ela é absorvida Então não tem poça assim Grossa de sujeira Porque não fica Então esse suspiro É temporário Tá certo? Por isso que o meu não tem mais Mas se vai começar a criação Você começa Então põe um suspiro É seca aí de 30 centímetros Com tampão em cima Todo furado E o outro Então eu permaneço Ali está ele Permanecendo por causa da bomba Que é muito forte Com isso, pessoal Eu tenho uma boa circulação Com essas duas bombas Estão vendo aqui a circulação Tá certo? Boa oxigenação E a circulação da água Você vê as bolinhas aí Circulando Também fica muito boa Então duas bombas É o suficiente Pra nós aí Duas bombinhas de macarrão de lavar No caso É o suficiente Pra fazer todo esse processo aí Então o suspiro Ele é temporário Tá bom? O peixe cresceu com 20 centímetros Já tira fora Tá certo? Mas o outro do canto Permanece Então na realidade Você coloca os dois Sendo que esse Você vai Pôr pra funcionar a bombinha Só quando os peixes Estiverem aí Acima de 10 centímetros 10, 12 centímetros Antes disso Não tem precisão Um grande abraço Faça sua pergunta no canal E dentro do possível Nós estaremos aí Respondendo Peço desculpa aí A muitos amigos nossos Do canal Que eu não tenho conseguido Responder todas as perguntas Mas algumas ou outras Estaremos sempre respondendo E não esqueça do WhatsApp Tá? Precisando aí Se inscreva Tá certo? Que a gente vai procurar Dentro do possível E inscrever você No canal de Água Apunia E também aí No canal de criação De peixe em caixa d'água Um grande abraço Não deixe de se inscrever Tá? E olha Tem aí No Mercado Livre 50 perguntas E respostas Sobre montagem Do sistema de criação De peixe em caixa d'água E também Toda montagem De todo o sistema Vou deixar aí Embaixo o link Caso você se interesse Um grande abraço Até o próximo vídeo Até o próximo vídeo